Ele tá virando rampa, ele tá virando rampa agora. Bora, bora, bora. Cuida! Tô subindo rampa também. Taca, ele tá? Eu matei o 5 aqui, era o C5 aqui. Ele tá no último. Ele tá no último. É o C5 aqui? Era o C5? DHS nele ou não? Acabou, acabou. Esse pilha é muito ruim, mano. Que cara ruim do caralho? Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Não, não, não. Ele tá vivo, tá? Ele tá um cu, velho. Acho que ele foi. Matei. Só direita, só direita. Matou, chefinho. Matei. Cuida a direita aí nos matos.